Mudando de assunto, gente, o prédio da antiga prefeitura de Três Lagoas e a igrejinha de Santo Antônio aqui da nossa cidade estão sendo restaurados e reformados. O prédio da antiga prefeitura está localizado em frente à Praça Senador Ramestep e foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção. O prédio abrigava o departamento de cultura que foi transferido para a antiga estação ferroviária que foi reformada. Nós já estamos aqui na nova sede, a antiga estação ferroviária, hoje a nova sede da diretoria de cultura com muito orgulho. Nós estamos aqui muito felizes por estar nesse prédio aqui que é tombado como patrimônio histórico e nós fazendo parte dessa história aqui, nessas novas instalações aqui do prédio da antiga estação ferroviária. E o prédio antigo agora, a antiga prefeitura, que foi sede da antiga prefeitura e também do legislativo da prefeitura de Três Lagoas, está recebendo a restauração, a devida restauração. A igrejinha de Santo Antônio é outro ponto de Três Lagoas que será restaurado. A igrejinha que é tombada como patrimônio histórico já está desocupada, aguardando também o processo de restauração. Tanto a igrejinha de Santo Antônio quanto o prédio da antiga prefeitura são restaurados pela mesma empresa, vencedora da licitação. Os dois prédios já estão recebendo a restauração simultaneamente, até uma vez que tem uma equipe, a empresa vencedora tem uma equipe que está realizando os trabalhos aqui no antigo prédio da prefeitura e a outra equipe já está realizando lá a da igrejinha, já houve o destelhamento, a troca de calhas, de telhado, já está realizando toda a restauração, que não é uma reforma, é uma restauração por se tratar de um patrimônio histórico e tem toda uma técnica para ser feita essa restauração. Qual que é a previsão de conclusão dessas reformas? A previsão da conclusão dessas reformas está prevista para 2021, creio eu, que lá para abril, no mais tardar, para junho, porque é uma obra com bastante consistência, uma obra com bastante técnica, pode demandar de um pouco de tempo, mas nós teremos aí os prédios já restaurados para 2021, com toda certeza. Com a reforma do prédio da antiga prefeitura, o departamento de cultura mudou-se para o prédio da antiga estação ferroviária, que fica bem na frente da avenida Rosário Congro. Nós estamos muito felizes por estar aqui nessa casa nova, nós estamos com a exposição aqui no salão de atividades multiuso, uma exposição de antiguidades da linha férrea, e pedir para todas as pessoas aí que fizeram parte dessa história, trazer o seu acervo, que vai ser muito bem utilizado pela diretoria de cultura da prefeitura, para ser feita aí, possivelmente, uma utilização no nosso futuro museu. O atendimento já está aberto aqui na diretoria de cultura, toda a sociedade civil, toda a classe artística pode vir aqui conhecer o novo prédio, e nós estamos aqui para atendimento com muito carinho, com muita dedicação, por nós sermos servidor público municipal.